E aí galera, passando pra avisar vocês que essa bando aqui está disponível gratuitamente até 10 horas da manhã do horário de Brasília, tá? Do dia 30 de agosto, depois não dá mais pra pegar, tá gente? Vou tá deixando pra vocês aqui o link dela na descrição do vídeo Vocês vêm aqui em comprar e obtêm totalmente grátis, tá? Depois das 10 horas da manhã do horário de Brasília, tá? Do dia 30 de agosto, ela vai se tornar de Robux, aí não dá mais pra pegar grátis, tá bom pessoal? E aqui ó, tá falando todas as dimensões, tá? Que vocês podem tá usando ela, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, né? Venham pegar logo aqui antes que vire de Robux, ok? E até a próxima!